Eu passei a minha adolescência inteira ouvindo que eu precisava estudar, passar uma boa faculdade, mesmo que fosse paga, pra poder arrumar um bom emprego depois de formado. E se eu quisesse uma estabilidade financeira, era só estudar muito pra passar um concurso público. E aí eu ia viver bem e muito feliz. Eu tava nove anos trabalhando na minha área de atuação, de arquitetura e construção, e vi esse conceito ser exterminado da minha vida após iniciar um negócio 100% pela internet e mudar completamente a minha história e a história da minha família. Eu saí de mil e fui pra cem mil reais por mês, em apenas um ano, trabalhando totalmente online. Esses valores até assustam um pouco, assim, quando a gente ouve de primeiro, parece mentira, parece uma furada, e você acha que talvez nunca vai ganhar isso na sua vida. Mas isso é possível atualmente. Se passou isso pela sua cabeça, você tá igual eu no passado, onde eu ficava com o pé atrás de iniciar um negócio online, achando que não ia dar certo. No fim, hoje eu vivo disso, 100% de internet, eu levo o meu negócio, eu levo o meu empreendimento pra onde eu for. Hoje eu tenho liberdade geográfica e financeira, e eu quero com esse vídeo te provar que isso é real, isso é possível pra qualquer pessoa hoje em dia. Oi, eu sou o Lucas Roldi, eu sou casado, pai de família, e sou empresário, vivo 100% de internet. E nos próximos 7 minutos, eu vou te mostrar como que eu saí de um arquiteto falido, com 292 reais na conta, me tornei empresário e faturei meu primeiro milhão de reais em 6 meses totalmente pela internet. E não é só isso não, eu vou te ensinar também o passo a passo que eu executei pra poder ter esse tipo de resultado. Se você prestar muita atenção nesse vídeo e aprender certinho, vai ser possível também mudar sua vida financeira trabalhando 100% pela internet. Se você tiver um computador ou um celular com acesso à internet, já será possível empreender da forma como eu vou te ensinar. Sério, tudo isso na teoria é um trabalho, mas na prática é bem mais legal do que isso, é bem mais interessante do que você imagina. Eu mudei todo o curso da minha vida quando eu iniciei o negócio na internet, e tudo isso sem esquemas pirâmides, sem precisar comprar produtos pra revender que ficam estocados em casa, sem precisar bater de porta em porta, sem precisar cumprir horário ou dever satisfação pro chefe, sem ter nenhum tipo de cobrança. Você deve estar se perguntando agora, pô, mas é real esse negócio? Existe essa parada de ganhar dinheiro com internet e tal? Existe sim, você já deve ter ouvido falar que é possível receber notificações, assim ó, na tela do seu celular, diariamente, de comissões de dinheiro que tá indo na sua conta. Isso é real, isso é verdade. Isso é uma realidade pra muita gente, e eu quero que seja a sua realidade também. E relaxa que eu vou te mostrar tudo. Você vai usar suas redes sociais, redes sociais, mesmo que você tenha poucos seguidores, sem ser influencer, ou youtuber, sem nada. Você só precisa de redes sociais, conexão com a internet. Eu quero que você entenda que o que aconteceu na pandemia de 2020 mudou completamente o mundo dos negócios. Hoje, se você não estiver na internet, se você não tiver um negócio totalmente online, praticamente você não vai sobreviver no futuro financeiramente. E desculpa falar, mas se até hoje você não percebeu que o mundo todo está na internet, está levando seus negócios pra internet, está bem desatualizado, está bem desatualizado. Mas eu vou te ensinar tudo ali na tela do meu computador. Hoje você tem eu aqui, Lucas Rode, pra te ensinar, mas na época que eu iniciei, não tinha alguém que pudesse me passar toda essa realidade de trabalhar pela internet. Não tinha ninguém ensinando direito na época. Eu tive que aprender tudo na raça. Quando eu comecei a trabalhar pela internet, não eram tudo flores, tá? Hoje eu vivo bem, hoje eu estou sorrindo aqui pra você, mas teve tempos que eu só conseguia chorar praticamente. A verdade é que todo mundo anseia por ter uma vida perfeita, todo mundo busca isso, e eu como ser humano normal também estava seguindo a minha jornada de vida, buscando os meus sonhos e tudo mais. Eu comecei a construir minha vida. Eu me casei, e depois eu descobri que seria pai, e aí eu me tornei pai, e a minha vida mudou completamente. A minha vida começou a fazer sentido quando eu construí a minha família. Não que a sua vida não faça sentido se você não tem família, mas o jogo muda, as preocupações mudam. Eu casei lá em 2016, e desde aquela época eu não consegui me estabilizar financeiramente como arquiteto, mesmo sendo autônomo, tendo um escritório. Chegou um momento, em 2018, que eu passei um período horrível. Foi um período de baixa na minha profissão. Eu tinha colegas arquitetos montando carrinho de lanche, fechando o escritório, comprando roupas para poder revender na rua, ou revender para os amigos. Eu passei em muita dificuldade financeira naquela época, porque eu não tinha dinheiro para jantar, nem para almoçar. Eu ou jantava na casa dos meus pais, e almoçava na casa da minha sogra, eles me davam pão para eu tomar café. Eu estava sobrevivendo de cesta básica, eu estava procurando emprego em vários lugares. Eu estava distribuindo currículo para todas as empresas, tentando arrumar emprego de caixa de padaria, de vendedor de tênis, mas eu não conseguia, simplesmente porque eu era formado. Porque eu tinha faculdade, eles queriam alguém sem experiência para pagar um salário bem baixo, e eu queria esse salário baixo, e eu não conseguia. E foi terrível, porque a minha família, dependendo de mim, eu não tinha dinheiro. Eu estava entrando depressão, eu só sabia chorar. Eu ia para o quarto da minha filha quando ela estava dormindo. Eu só sabia chorar ali, eu não tinha o que fazer. Minha esposa me apoiou muito nesse período. Mas é triste, eu lembro do primeiro dia das crianças, da Laura, minha filha, onde eu dei para ela uma garrafinha com arroz para ela brincar, porque eu não tinha dinheiro para comprar presente. Eu vivi numa situação, arquiteto formado, com escritório. Meu pai me ajudando financeiramente, pagando mais de dois mil reais de conta todo mês para mim. Eu estava lá com 28 anos e parecia que eu tinha voltado aos 15, recebendo mesada do meu pai. Sabe, me sentia um menino. Me sentia fraco, incapaz. Foi que eu quis dar um basta. Pesquisei na internet como ganhar dinheiro. Aí apareceu lá, com a internet. Eu pesquisei, um amigo meu já tinha me falado que isso era possível, mas não tinha dado muita bola, mas no momento quando o caldo aperta, a gente cai de cabeça, né? E aí eu fui encarar, fui descobrindo, fui ali pesquisando e realmente era real, esse negócio de ganhar dinheiro com a internet. Na época eu cheguei até a estudar alguns cursos, mas que não funcionavam muito bem comigo, era totalmente desatualizado, não funcionava mais. E eu me frustrei de início, de verdade. Eu tentava e não conseguia. Eu demorei ali um pouco para poder ter meus resultados na internet, mas aí eu conheci o Renato Florigo, meu atual sócio, nos meus projetos online. E aí a gente começou a desenvolver técnicas, começamos a desenvolver estratégias de negócios digitais e aí as coisas melhoraram. A gente errou muito, a gente acertou muito também. Em poucos meses, cerca de seis meses, a gente recebeu o título de Hotmart Black. Está até a plaquinha aqui, vou pegar para você ver. Nós ganhamos mais de um milhão de reais cada um pela internet. Isso aqui é uma conquista que somente quem tem foco consegue. Entenda que tudo isso é alcançável. Qualquer pessoa pode conseguir. Você também. Eu comecei do zero. Absoluto. E eu vou te mostrar tudo na tela do meu computador agora. Como que é possível você ganhar de 100 a 300 ou 500 reais por dia através da internet? Eu já cheguei a ganhar 6 mil, 20 mil reais em um único dia. Parece doideira, mas eu vou te mostrar. Bom, eu estou entrando aqui no site da Hotmart, que é uma plataforma de infoprodutos. Infoprodutos são produtos digitais, cursos, e-books, workshops, palestras, planilhas. Vou conectar aqui na minha conta, vou mostrar um pouco dos meus ganhos e também como você vai ganhar dinheiro começando hoje. Eu vou te mostrar aqui o resultado do meu primeiro mês, que foi lá em outubro de 2018. Puxando aqui desde o mês de agosto de 2018, você pode ver que eu não tive ganho nenhum. A minha primeira venda eu fiz dia 5 de outubro. Olha o resultado do meu primeiro mês. R$ 1.054,00. Isso mesmo. Agora eu vou te mostrar o resultado de um mês depois. Vou puxar aqui, novembro, dia 1º, dia 31. Vou aplicar, filtrar. Esse foi o meu segundo mês. Veja bem, R$ 200,00, R$ 100,00, R$ 300,00 por dia. Teve um dia aqui que deu um pico, R$ 654,00. Eu ganhei R$ 5.442,53. Agora, eu quero te mostrar um ano depois, tá? O que aconteceu um ano depois. 1º de novembro de 2019 a 30 de novembro de 2019. Olha só. Olha como mudou. R$ 2.000,00, R$ 1.000,00 por dia, R$ 9.000,00 em um dia, R$ 6.000,00, R$ 4.000,00. Teve um dia aqui, ó. Foi R$ 21.000,00. R$ 12.000,00. Olha quanto eu tirei. Um ano depois, R$ 111.000,00, trabalhando 100% para entender. Isso aqui tudo é o gráfico dos meus ganhos. Agora eu vou te mostrar como que você vai fazer para ganhar dinheiro hoje. Aqui dentro é o Hotmart. Tem uma aba chamada Mercado. Não existe só a Hotmart, tá? Existem outras plataformas. Eduz, Monetize, KiwiFi, várias plataformas que são como vitrines de infoprodutos. Basicamente, você vai escolher um produto aqui. Você vai olhar aqui o valor de comissão que eles pagam, certo? Vai obter um link de divulgação. Vai divulgar e vai ganhar dinheiro. Vai cair comissão diretamente para você e você transfere para a conta bancária. E esses produtos já vêm prontos. Você não precisa criar nada. Tem pessoas que produziram e colocaram aqui na plataforma. Você pode pesquisar por segmento. Clicando aqui e escrevendo. Por exemplo, eu quero algo no nicho de mamãe. Mamães, vai. Aqui, ó. Tem e-books de papinha, projeto 30 dias, com certeza para mulheres voltarem ao corpo de antes. Tem vários produtos voltados para mulheres. Se eu colocar aqui, por exemplo, desenho. Tem vários treinamentos de desenho para crianças, para adolescentes, desenho em unhas. Tem alguns infiltrados aqui também, né? Curso de hambúrguer artesanal. Mas a ideia é, por exemplo, eu vou vender esse aqui de hambúrguer artesanal. Cliquei. Eu vejo aqui, ó. Receba até 80 reais e 44 centavos. Certo? Eu posso clicar aqui em me afiliar. Ok? Depois, eu posso pegar o meu link de divulgação. Veja bem. Esse aqui é o link de divulgação que vai diretamente para uma página do produto. Olha só. Uma página de apresentação. A gente chama de página de vendas. Com depoimentos, tudo sobre o produto. E aqui você divulga, a pessoa vê isso, compra e você ganha comissão. Suponhamos que você vai divulgar esse produto de 80 reais e 44 centavos. Então, vamos fazer um cálculo aqui. Se você vender dois por dia, só dois. Não é difícil. Você tem 160 reais e 88 centavos vezes 30 dias. Dois por dia, durante 30 dias, você tem 4.826 reais e 40 centavos todo mês. E se você vendesse o dobro, quatro por dia, a gente vem aqui, vezes dois. quase 10 mil reais. Ao invés de você ficar dentro de uma loja de tênis, vendendo 10 tênis para bater uma meta, se você vender dois isso aqui na internet, que é muito mais fácil, você ganha quase igual um gerente de banco. Detalhe, você não paga nada para se afiliar a esses infoprodutos. Basta escolher se afiliar, divulgar e ganhar comissões. Você viu como tudo funciona? Não é complicado. Você só precisa seguir estratégias e técnicas que realmente geram resultados. E eu estou ligado que você já tentou de tudo para poder ganhar uma renda extra. Eu também tentava e não conseguia. Você com certeza já tentou até montar um próprio negócio junto com algum parente, algum amigo, mas não deu certo. Você desfizeram a sociedade e se frustrou ainda e desistiu de ter seu próprio negócio. Não, não dá certo. Prefiro trabalhar para os outros mesmo. Eu sei também que você já recebeu inúmeras propostas de negócios altamente lucrativos, mas que no fim era uma furada. Você tinha que ficar comprando produto para revender, comprar para começar. É uma loucura. Hoje enquanto eu gravo esse vídeo para você eu já ajudei mais de 130 mil pessoas espalhadas pela internet através das minhas redes sociais. Conteúdos que realmente fizeram diferença para essa galera. E eu tenho grandes exemplos de pessoas que aprenderam comigo como o Gabriel Costa que começou ganhando 1.200 reais pela internet chegou aos 25 mil reais e dobrou isso daí depois. Tem também a aluna Liza que bancou a lua de mel no casamento com o dinheiro que ela ganhou na internet chegando a ganhar mais dinheiro que o próprio marido. Eu tenho um aluno em Israel que com 20 anos de idade ganhava mais de 10 mil reais pela internet trabalhando online. Começou do zero. Tem a Kate que meu com bebê no colo ela já estava ganhando dinheiro na internet eu acho que uns 5, 6 mil reais sei lá em 7 dias não lembro. É muito exemplo. Tem muito exemplo de pessoas que eu ajudei. Eu ajudei muitos pais de família como eu que estava no fundo do poço não tinha mais como sobreviver financeiramente. Jovens que terminaram faculdades e não viam oportunidades naquele ramo tiveram que trabalhar um negócio totalmente diferente sabe? O cara se forma em enfermagem e vai trabalhar na feira. Mãe de família que sempre quiseram estar mais próximos dos filhos para criar melhor sabe? Para entregar mais amor começar um negócio na internet e consegue hoje ficar mais próximo deles. Qualquer pessoa pode hoje começar do zero seu negócio online. Ter um negócio online só vai exigir 3 coisas de você. Ter um celular conexão com a internet e disposição. Isso mesmo somente com o celular você já pode hoje começar a lucrar. Muitos hoje querem começar a ter o seu próprio negócio online mas não encontram a maneira correta de iniciar. Não encontram uma linha de raciocínio a seguir porque tem muita ponta solta em vídeos pela internet em sites e blogs que falam sobre o tema. E pensando nisso depois de ver toda essa dificuldade que muita gente está vivendo para começar o negócio na internet sem saber como sem direção eu criei um treinamento online totalmente completo onde eu te ensino toda uma estrutura de negócios digitais para você começar do zero absoluto e até o nível profissional sem enrolação tudo na prática aulas gravadas que você pode assistir onde quiser quando quiser e poder aprender a ter a sua renda totalmente online. No estrelamento eu te passo tudo exatamente tudo o que eu fiz o que eu executei para ter ganhos de 100 reais 200 reais 300 reais 500 reais por dia 100% online usando redes sociais usando tudo aquilo que já faz parte da minha rotina e da sua também são dezenas de aulas que você vai encontrar dentro do meu treinamento o Renda Online Academy Academy porque ele é uma verdadeira faculdade de negócios digitais é muito conteúdo que você não vai encontrar em nenhuma universidade você vai gastar aí 4 anos estudando algo sobre marketing e depois no fim vai trabalhar ali com o jornal da sua cidade o jornal do seu bairro vai ganhar uma merreca agora o conteúdo que tem ali vai te permitir ganhar muito dinheiro na internet resumindo você vai aprender uma estrutura de negócios digitais definitiva e completa que eu já ensinei para mais de 40 mil alunos até então enquanto eu gravo esse vídeo se você quer garantir a sua vaga hoje no meu novo treinamento Renda Online Academy eu abri novas vagas com uma condição exclusiva para você você pode clicar no botão aí embaixo na página ou embaixo do vídeo para poder garantir o seu espaço na área de membros e poder ser acompanhado por mim pela minha equipe eu recebi algumas mensagens de pessoas que falavam assim ah Lucas mas se você quer mesmo ajudar pessoas por que você não libera o seu curso gratuito na internet para a gente no YouTube olha aqui essa câmera que eu estou usando para gravar esse vídeo custa mais de 7 mil reais eu tenho um microfone aqui que eu paguei 700 reais um computador de 5 mil eu tenho um espaço hoje eu tenho uma agência de negócios digitais que eu gasto mais de 1.800 reais por mês eu tenho funcionários hoje pessoas da minha equipe que recebem pagamento mensal tudo isso eu uso para poder entregar o melhor no meu treinamento para você eu entregar o meu treinamento de graça é eu desvalorizar tudo isso que eu construí é eu desvalorizar a minha equipe fazendo com que todo o trabalho que eles tiveram todas as horas investidas nesse projeto fossem ignoradas jogadas no lixo eu não posso fazer isso seria uma desonra com a minha equipe com o meu próprio negócio então se hoje você quer participar de uma nova jornada iniciar um negócio na internet mudar completamente a sua vida clica no link aí embaixo e vem comigo no Renda Online Academy a minha escola de negócios digitais e vem com a minha equipe brancos digitais então se você for